Bom dia, bom dia criadores Hoje é domingo, viu? Dia 12 de setembro de 2021 Cuida Minha novidadezinha aqui Tá na voltinha na voz aqui Bora meu filho, cuida Cuida Minha novidadezinha aqui Minha novidadezinha aqui Bora meu filho, cuida Vale meu filho, cuida Cuida pra cuida Bora Bora meu filho, cuida Tá na voltinha Tá na voltinha